Desde a quinta-feira, última próxima, a liturgia já está declinando para o término do ano litúrgico. Nós encontramos no penúltimo final de semana, referente ao ano lucano. Nós viemos não pouco tempo, nós estamos trilhando um caminho para ver o que Jesus quer que nós façamos. E boa parte dos finais de semana que nós tivemos, e se Deus quiser nós teremos ainda, mais um final de semana, nós temos como companheiro, não menos do que o próprio São Lucas. E São Lucas tem uma pedagogia especial. Ele mostra sempre um Jesus misericordioso. Um Jesus bondoso. Um Jesus que procura a nossa salvação. Que deseja que nós encontremos a salvação. É sobre essa salvação que a liturgia de hoje propriamente vai dizer. A igreja é como que um pai e uma mãe de família, aonde o pai e a mãe, para que o seu filho ou sua filha, a sua prole, possa crescer em estatura, possa crescer em sabedoria, possa crescer em graça, levando ela para a catequese, para cursar o crisma, o santo crisma. Assim como os pais cuidam dos filhos, também a mater eclésia de, a mãe igreja de Deus e nós. Ela também procura que nós sigamos esses passos, que cumpramos essa finalidade. É isso que Jesus quer mostrar para os seus discípulos. Jesus estava no templo. E ali no templo, o evangelista Lucas não nos fala. Mas se nós olharmos para a mesma perícope, a mesma passagem, o paralelo, no evangelho de Mateus, nós veremos que Jesus está dentro do templo, mas com os fariseus. Existe um filósofo francês, creio que vocês conhecem, chama Jacques Martin. Jacques Martin, é um seguidor de Santo Tomás de Aquino. E Jacques Martin, ele vai dizer, ou dizia, que nós precisamos seguir Jesus, não somente com membros, mas nós precisamos seguir Jesus com os nossos corações, com o nosso coração. E os fariseus eram aqueles homens que não saíam da sinagoga, não saíam do templo. Mas o coração estava distante do Senhor. Então Jesus, ele está ali em uma controvérsia com os fariseus. Ele ensina, ele pega um papiro, desenrola o livro, lê, ensina, explica. Mas os fariseus não deixam aquilo adentrar na vida deles. Aí começa o evangelho de hoje. Então Jesus sai do templo. E alguns, esses alguns, são os seus discípulos, estavam um pouquinho afastados. Se nós lermos as perícopes da leitura, nós veremos que eles estão afastados de Jesus. E eles falam, Senhor, quando virá esse momento? Quando será esse momento? Percebam que os discípulos preocupam com o tempo, não com a causa. Nós poderíamos dizer que eles não preocupou com a causalidade, mas com a temporalidade. E ali naquele momento, Jesus então explica e diz um texto escatológico, um texto que talvez é meio que ruim de se ouvir. Talvez nós não gostamos, talvez quando nós olhamos para um texto com um pouquinho de escatom, com finalidade, com um pouquinho de apocalipse nele. Nós queremos rasgar a página ou simplesmente fechar a Sagrada Escritura e não pensar sobre. Flávio José, um grande historiador da igreja, ele vai dizer que o templo foi destruído no ano 70, depois de Cristo. E quando Flávio José, ele deixava o Egito e ia para Constantinopla, ele passando por Jerusalém, ele viu que Jerusalém estava em ruínas. Porque ele próprio, Tito, o imperador romano, sitiou Jerusalém, destruiu Jerusalém. E Flávio José vai dizer que Tito, nesse momento, chorou. Chorou pela cidade que era bela, tinha uma bonita aparência, era uma cidade formosa, era uma cidade encantadora. Então, Tito, que tinha destruído a cidade, ele chora pela cidade física. O templo, e aí, até hoje, só existe lá o muro de lamentações. Outra construção não existe, mas o muro de lamentação está lá. Tito chorou. Se nós olharmos para o evangelista Mateus, nós veremos que Jesus, antes de entrar em Jerusalém, 70 anos antes, ele também chorou. Mas ele não chorou pela cidade, ele chorou pelos habitantes da cidade. Jesus, naquele momento, então, ele chora porque, diz o texto original, Cairostes Episcopes, eles não reconheceram o tempo da visitação. O tempo da graça. Eles não reconheceram. E talvez, não seria demagogia dizer que, quando nós lemos um texto assim, talvez nós nos preocupamos, porque nós não reconhecemos a graça. Talvez, a conclusão é que você que chega, mas talvez, nesse momento, as palavras nos impactam, porque nós não reconhecemos a misericórdia. Se nós olharmos para o mistério da salvação, nós veremos que Cristo foi perseguido, foi torturado, foi crucificado, foi morto e ressuscitado, e se encontra, rex, rex, vivo no meio de nós. Pois bem, agora nós, pobre nós, pobre homens mortais, por que nós não seremos perseguidos, torturados, crucificados, mortos? Mas, se nós praticarmos aquilo que está na segunda leitura, se nós não formos ociosos em muito fazer nada, contraditório, né? Mas, muito ocupado em fazer nada, se nós regaçarmos as mangas, e sermos cristãos autênticos, verdadeiros, nós seremos também ressuscitados. Se com ele nós morremos, com ele nós reinaremos, ressuscitaremos. Acontece que, o que paira sobre a pessoa, quando se define, ou se encontra, né? Diante de um texto, ou de uma realidade, que tem um cataclisma, que fala alguma notícia ruim, as duas possibilidades que a pessoa tem, é a seguinte, ou são as seguintes. A pessoa, ou se desespera, arranca os cabelos, e pula da ponte, exagero, né? Mas, ou a pessoa desespera, ou se não, a pessoa, enfia num buraco, e não quer saber de nada. Melhor não saber. Melhor eu ser surdo, do que ouvir. Essas são as duas reações. Ou desespera, ou não escuta. Só que, se nós olharmos para o catecismo da igreja católica, essa não é a postura da igreja. O catecismo da igreja católica, na sua primeira parte, ele vai dizer, diante de um texto, ou diante de uma situação adversa, nós temos uma possibilidade. Então, não sou eu que está dizendo. É o magistério da igreja. É dois mil anos de escritos que estão fundamentados. O catecismo da igreja vai dizer, é necessário que nós permaneçamos firmes na fé. Não deixemos a apostasia da verdade entrar ou infiltrar em nós. Isso que diz o catecismo. Seja firme na fé e não pratique a apostasia da verdade. Às vezes o catecismo tem uma linguagem um pouquinho difícil, né? Às vezes nós achamos bonito, interessante, mas às vezes nós não compreendemos muito bem aquilo que ele está dizendo. Talvez faltam palavras para nós. Mas de maneira assim, muito grosseira, nada mais é do que isso. Hoje, se o pai ou se a mãe vai corrigir o filho ou a filha, o Estado prevalece. O pai não tem mais autonomia sobre o filho. A mãe não tem mais aquela hierarquia sobre a sua filha. porque agora tem o conselho tutelar. Ai, 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 ai. Se o pai ou a mãe levantar a mão para corrigir o seu filho ou a sua filha, cadeia nele. Agora, se então o Estado que toma parte, que vive, né? Agora, se eu, euzinho, eu quero viver a fé, se eu quero seguir os mandamentos, se eu quero seguir a doutrina, se eu quero ser fiel a Ele, quero agradar Ele, eu sofro calúnias, perseguições, intolerâncias, ódios, rinchas e cara virada. É assim que as pessoas agem diante de quem quer ser cristão. É isso que Jesus está dizendo. Olha, coragem, isso não será o fim ainda. Até o cabelo de vossa cabeça estão contados. Diz uma outra passagem. É permanecendo firme, quereis ganhar a vida. Então, vamos lá. permaneçamos firmes, firmes na fé. Não deixemos que o mundo, esse grande soberano, que é a mídia, não permitamos que a mídia haja em nós. Permitamos que a fé viva em nós. recorramos, portanto, a Nossa Senhora e façamos a ela dois pedidos, que nós possamos ser tementes a Deus e vigilantes na oração, para que assim um dia possamos estar nos céus, como ela se encontra diante do seu filho. Amém. 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 Amém.